Fala galera do Inside Cars, estou aqui hoje para contar para vocês uma novidade do nosso canal. Nós vamos fazer uma websérie sobre blindagem. Sim senhores, estou aqui com esse monte de moldes de vidros automotivos, porque as blindagens estão crescendo ultimamente, principalmente nos grandes centros e a gente sabe que é uma demanda que infelizmente é necessária. Então nós vamos falar de blindagem automotiva como foco central, mas de repente a gente pode falar de blindagem arquitetônica, blindagem de aeronaves, de embarcações e outras coisas. Espero que vocês acompanhem, a princípio são 24 episódios, mas quem sabe a gente pode ampliar isso conforme for aparecendo o assunto. Quero ver vocês no Inside Cars curtindo todos os nossos vídeos.